E no Outro Olhar de hoje vamos ver o alerta de uma mãe preocupada com a relação das crianças com a tecnologia. A produção é do site Mamatraca e de Fabiana Pereira. Televisão, videogame e computadores. O que acontece com meu filho quando ele fica exposto a esses monitores? Cada um deles, a televisão, o computador e o videogame, causam um dano específico às crianças. Então o primeiro dano, muito importante que eu achei, é o dano visual, que é uma atrofia da musculatura visual devido à distância constante que a criança fica do monitor, seja ele qual for. Aquela distância constante, a imagem irreal, é uma imagem chapada, é uma imagem sem relevo. E é uma imagem com uma retroiluminação, com uma iluminação que não existe na natureza. Esse constante, esse tempo todo sentado ali, aquela distância, causa um atrofiamento dessa musculatura. Um outro dano importante para a gente levar em consideração também é o auditivo. Existe um embrutecimento auditivo. E normalmente, é padrão isso, o som desses equipamentos é um som abafado, não é um som real, não é uma reprodução de som de verdade. E ele também, ele é alto e forte, porque ele precisa chamar a atenção o tempo inteiro, porque tudo tem que ser forte, alto e muito barulhento. Um outro aspecto muito importante é o da hiperatividade, da falta de concentração e afins. A criança fica o tempo inteiro bombardeada por muitas imagens, muitos sons, muitas cores, muitos acontecimentos. Então é muito estímulo. Esse muito estímulo se torna um vício, se torna uma coisa muito difícil para a criança depois de lidar no dia a dia. As crianças, elas se tornam super antissociais. Porque em qualquer lugar, ela saca o Game Boy dela, o iPod dela, o iPad dela e começa a jogar. E ela simplesmente está fora daquela realidade. A questão que é clara é a obesidade. Muito tempo sentado, horas se passam na mesma posição, sem fazer nada, bombardeado por propaganda de todas as formas, sobre principalmente alimentos pouco nutricionais. A galera fica gordinha, fica acima do peso e isso faz mal para a saúde. Criar a gente é muito difícil, né? Formar uma família, um núcleo, é uma coisa muito complicada. Avalia, mede, porque não existe especialista melhor sobre a sua família do que você mesma. Avalia, mede, porque não existe especialista melhor sobre a sua família do que você mesma.